Música Foi assim, com uma apresentação de flauta doce que empolgou autoridades e o público presente que o aniversário de 30 anos da Casa do Artesão de Porto Alegre foi comemorado nesta quarta-feira. O espaço tradicional de exposição e comercialização de artesanato, administrado pelo governo estadual, foi inaugurado pelo então secretário estadual do trabalho, José Ivo Sartori. Quem faz artesanato não oferece apenas um produto, oferece seu tempo, sua imaginação e uma parte do seu próprio coração. Então, continuem entregando uma parte do coração de vocês, do talento, da criatividade, da originalidade, para todas as pessoas do nosso Rio Grande. Atualmente, a Casa abriga o trabalho de 140 artesãos de 30 municípios. Além da comercialização, o espaço também incentiva o surgimento de novos talentos, através de cursos de artesanato. O artesão Ari Minotto ministra oficinas no local desde a inauguração. Ali, além de ser uma oficina muito bonita, uma coisa que no passado até era mais forte do que hoje, mas continua valendo uma grande arte no entalho em madeira. A Casa do Artesão de Porto Alegre é uma iniciativa do Programa Gaúcho do Artesanato, desenvolvido pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Hoje a gente quis realmente estar aqui, porque com certeza, 30 anos atrás, quando começou isso, ele nunca imaginou que um dia seria governador e que 30 anos depois de estar aqui na condição de governador, depois de ter começado todo esse processo, então, que vocês deram a sequência, que vocês... Porque tudo que está aqui ia resultar no trabalho de vocês. O que se abriu foi o espaço, né? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti